Boa tarde, pessoal. Esse regime que querem trazer para o Brasil, que querem implantar no Brasil, esse regime socialista, comunista, que querem implantar no Brasil, que dizem que vai resolver os problemas, que vai trazer a igualdade, que vai tirar as pessoas da miséria, que vai tornar todo mundo igual, o que alegam é isso, né? O que usa como argumento é que ele pode beneficiar as pessoas dessa forma, levando a igualdade, levando a oportunidade para as pessoas. Isso é a teoria. Só que esse regime a gente viu e a gente vê aonde ele foi colocado em prática que os resultados não foram bem esses. Esse regime, ele divide as pessoas em duas classes. Divida as pessoas numa classe igual, uma classe de pessoas que vivem numa situação igual ali, naquele grau de conforto, só que essas pessoas que vivem igual, é na igualdade da miséria, né? Tem sido assim nos países onde foi, onde esse regime chegou no seu grau mais elevado, onde passou pelo socialismo, chegando ao comunismo, como nos países de Cuba, como foi implantado na Venezuela, em outros países, Nicarágua, outros países aí, onde esses regimes foram implantados aos poucos, porque ele vai sendo implantado aos poucos, através de ideologias, através das escolas, das faculdades, através... A mídia ajuda muito a conscientizar as pessoas, a conquistar, a cativar, a doutrinar as pessoas e a fazer com que todo mundo passe a acreditar nesse regime. Só que esse regime, ele divide as pessoas de um país, ele agrupa as pessoas de um país, através de ideologias, e ele transforma um país em uma sociedade formada por duas classes. A classe dos pobres, dependentes do governo ali, e a classe dos administradores. Então, os administradores vivem bem, eles são gordos, eles têm uma vida boa, confortável, eles luxam, e a outra classe, que é a classe dos dependentes, fica para sempre dependente, porque eles estão ali, porque isso é controlado, esse regime ele controla. Por isso que ele tem que ser um Estado poderoso, o governo que vai governar, tem que ser um governo que dita as regras e a população obedece, como já foi falado aqui no Brasil, alguém aqui do nosso país que admira esse regime falou que gosta desse regime, porque é um regime onde o governo fala, o Estado ali cria as leis, e o governo dita as regras e a população obedece. Então, quando esse governo diz que as pessoas só devem ter uma televisão em casa, as pessoas realmente só vão ter uma televisão, as pessoas, quando diz para essas pessoas quando tem uma casa maior um pouquinho, elas cedem uma parte ali da sua residência, como moradia social para aquelas pessoas que estão precisando, então ela cede para o governo, o governo distribui para outras pessoas que estão precisando. Esse regime é mais ou menos assim. Quando esse regime fala que as pessoas, quando elas morrem, as suas propriedades ali, a sua herança não fica para a família, fica para o governo, porque o governo vai melhor distribuir para os necessitados, essa lei é cumprida. Então, essas pessoas realmente, elas não estão mentindo e elas mostram como é, as pessoas que deviam fazer a leitura, porque a comunicação nem sempre é através da escrita, da fala, mas através do comportamento, através da prática. Então, a gente viu que essas pessoas que são adeptas a esse regime, que admiro esse regime, que querem trazer para o país, aqui para o nosso Brasil, como elas têm se comportado. Elas fazem, elas criam as leis, elas buscam colocar em prática as leis, elas colocam em pauta leis que vão nessa direção de colocar o comunismo, o socialismo em prática e elas, além de falar, elas praticam. Então, veja só, como eu disse que há duas classes, há a classe dos pobres, duas classes, trabalhadores, sempre dependentes ali do governo, não saem do lugar, não têm liberdade, e a classe dos administradores, que é os que controlam a riqueza, e eles que vão decidir se vai distribuir, para quem vai distribuir, de que forma vai distribuir. Então, tem que ter governos poderosos ali. sendo assim, esses governos, eles têm que ser poderosos, para eles administrar bem, para eles ditar as regras e a população cumprir, seguir. E aí, além de falar, na prática, a gente, é só observar eles, que eles, quando eles têm oportunidade de entrar no governo, eles luxam, eles viajam, eles compram móveis caros para a sua residência, onde eles vão residir, onde eles vão morar, eles procuram luxar, eles viajam, eles vão para restaurante caro, eles, como são administradores dos recursos públicos, eles utilizam, talvez, do dinheiro do governo, para ter uma vida boa. Só que eles pregam que a população não precisa ter mais do que um carro, mais do que uma televisão, uma casa apenas simples, apenas para morar ali, não precisa ter uma vida, não precisa ostentar, a classe média ostenta demais, então não precisa ostentar dessa forma, basta ter uma televisão, basta ter isso. Isso ele prega para aquela classe que é a classe dos dependentes do governo, da população de miserável, de sempre pobre e sempre dependente do governo, pois esse regime, ele congela a sociedade nessas duas classes, a classe dos sempre pobres e dos sempre administradores, depois eles vão ali substituindo, eles vão colocando seus sucessores para se manter lá sempre no poder, eles entre amigos, então é mais ou menos dessa forma, a população não tem como decidir, não existe democracia, não existe o voto, não existe a liberdade, não existe a liberdade daquela pessoa que está pobre, dele ascender na vida, dele empreender, dele passar a produzir alguma coisa, ele gerar um produto ali, dele lançar a mão da criatividade, criar um produto e esse produto ser aceito para ele vender e ele sair da classe dos pobres para uma classe média, uma classe alta, não tem como ele fazer isso, então, e da mesma forma os que estão lá que fazem o controle da riqueza, eles também não querem perder, não querem sair, então eles ficam sempre naquela classe lá, entre a família deles e os amigos, então essas classes são permanentes, são para sempre, são uma sociedade extramental, assim como foi no feudalismo, o servo era sempre o servo e não tinha como sobressair, mas a sociedade contrária a essa é a sociedade que prega a liberdade, que dá a liberdade, a oportunidade para todo mundo, que procura buscar, simplificar para que todos tenham a liberdade da oportunidade, porque com a liberdade, com a oportunidade, com o regime liberal, com as políticas liberais, as pautas, colocando em pauta aquelas leis que vai gerar liberdade, que vai induzir aquelas pessoas a empreender, a procurar produzir, esses regimes liberais, ele dá a oportunidade para todo mundo, para aquele que está produzindo, produzir bem, sempre com qualidade, se manter produzindo bem, porque senão vai chegar um dia que ele não vai vender mais, não vai produzir mais, ninguém vai mais aceitar os produtos dele, então ele tem que trabalhar bem a cada dia, procurando melhorar, procurando manter aquilo que é bom, para se manter no poder, então os ricos, se eles não souberem administrar, eles se tornam pobres, isso que é o bom, porque aí ele vai procurar produzir algo com qualidade, na sociedade da liberdade, e o que é pobre, ele é pobre ali, mas ele tem a liberdade ali, ele tem o caminho aberto, se um dia apareceu a oportunidade, ele pode mudar de vida, isso que é o bonito, agora se a pessoa está presa ali num regime que mantém as pessoas obrigatoriamente ali congeladas, quem é pobre sempre pobre, quem é rico sempre rico, esse regime está determinando a vida de todas as pessoas, de toda a sociedade, e está tirando a liberdade de muitas pessoas, com a liberdade quem é rico pode se tornar pobre, quem é pobre pode se tornar rico, esse regime é melhor, o regime que prega a liberdade, que pratica a liberdade, então veja que esse regime que alguns líderes falam, que admiram, porque é um regime que o líder dita as regras e a população segue, é um regime centralizador, concentrador, que monopoliza todas as coisas, que destrói a variedade, que monopoliza todas as coisas, então monopoliza é um só pensamento, as pessoas têm que pensar igual, as pessoas têm que pensar só um pensamento só, ter só um modelo de vida, é só um tipo de política que deve existir, não deve existir a concorrência, e para isso, obrigatoriamente ele tem seu regime totalitário, tem que ser regras absolutistas, totalitárias, que determina tudo na vida das pessoas, o que as pessoas têm que seguir, qual televisão tem que assistir, então, existe muitas vezes a censura prévia, existe muitas vezes ali um controlador que dita qual a religião que as pessoas têm que seguir naquele país onde é aplicado esse regime, então, priva as pessoas da liberdade, as pessoas não têm a liberdade em muitos setores, então, o que as pessoas vão empreender, ele controla ali o capital, ele controla ali o mercado, o governo controla ali o setor privado, então, o setor privado é controlado, tem que ser um setor privado mínimo possível, o estado é quem tem que ser maior, o governo é quem tem que ser maior do que o setor privado, então, é um regime que controla tudo, que determina como as pessoas têm que se comportar, então, é um regime desarmamentista, porque a população não pode estar armada, não precisa, porque diz que o governo dá segurança todas as pessoas, o governo cuida de tudo, o governo é quem determina, só o governo é quem pode ter a guarda dele armada, é mais ou menos assim, então, é um governo que quer o controle dos bens de produção, das terras, que quer controlar tudo, então, é um governo, são governos inchados, que é uma máquina pesada, que precisa de arrecadar muito, que precisa de ter boa parte dos recursos, destinado para ele, para ali ele distribuir, ali ele determinar o que vai fazer com esses recursos, e os trabalhadores ficarem apenas com o básico, então, esse é o modelo de regime, é o modelo de ideologia socialista que querem implantar no Brasil, então, por exemplo, as pessoas, elas não podem ganhar muito dinheiro, as pessoas, o dinheiro não deve ser dividido ali entre as pessoas, entre as pessoas que vão empreender, entre as pessoas que vão trabalhar como autônomo, não, as riquezas ficam no controle do governo, e aí, tudo aquilo que é grande fica do lado do governo, por exemplo, se existe um canal de televisão poderoso, que dá as notícias, ele tem que ficar, ou o governo comprar aquele canal de televisão, ou o governo fica, paga, para esse canal trabalhar ali, o governo, e aí, como a gente tem aqui no Brasil muitas redes sociais, canais de YouTube, canais do YouTube, muitos meios, muitos jornalistas independentes, muitas pessoas procurando ganhar vida na internet, ganhar um pouquinho de dinheiro ali, porque o YouTube é uma mídia, e aí ele tem os anúncios, então as pessoas, muitas pessoas conseguem ganhar dinheiro no YouTube, se tem alguém ganhando dinheiro ali através das suas redes sociais, porque você tem audiência, e aí os anunciantes pagam, e aí você, o seu canal é bem assistido, então você ganha dinheiro através dos anúncios que ali é mostrado no seu canal, então, esse governo não quer que seja dividido para muitas pessoas, então, por isso, vai criar alguma lei que vai dificultar, porque essa utilização da palavra que vai ser até lá, e aí e aí Obrigado.